Chagas na noite do último sábado, um grave acidente de trânsito foi registrado aqui no cruzamento das ruas Serra do Mar e São Benedito, entre os bairros São José e bairro Serra Dourada. Infelizmente, um adolescente, um rapaz de 17 anos de idade não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Segundo informações de testemunhas, o rapaz, o adolescente de 17 anos, identificado como Cássio Medeiros, trafegava aqui pela rua São Benedito, sentido o bairro Serra Dourada. E aqui, logo à minha direita, tem uma placa de pare sinalizando que o Cássio, que é o menino que veio a óbito, deveria parar no cruzamento aqui com a rua Serra do Mar. Ele não respeitou a placa de pare e invadiu a preferencial do segundo motociclista que trafegava pela rua Serra do Mar, sentido, Avenida Claudino Francio. Com a colisão, os dois condutores, os dois pilotos das motos ficaram gravemente feridos. O corpo de bombeiros aqui de Sorriso socorreu primeiro o Cássio, que já estava em parada cardiorrespiratória com suspeita de fratura no pescoço. A primeira vítima que a gente abordou foi o rapaz que infelizmente veio a óbito. De imediato a gente já percebeu a parada cardiorrespiratória, ele já estava sem sinais vitais. A gente percebeu também uma possível lesão no pescoço, por isso que a gente já priorizou o atendimento dele. A gente priorizou o atendimento, realizou todo o protocolo, realizou a reanimação, oxigenoterapia, liberação de vias aéreas e transporte ao hospital regional. Já o segundo envolvido no acidente, o Felipe, de 20 anos de idade, ele sofreu uma grave fratura no fêmur e foi levado também às pressas, logo após o resgate do Cássio, até o hospital regional de Sorriso, onde permanece internado. Bom, o Cássio, como eu já falei, ele estava em parada cardiorrespiratória, ainda que no local, porém, os bombeiros fizeram todos os procedimentos necessários de reanimação durante o trajeto até a chegada no hospital regional de Sorriso, porém, ele infelizmente não resistiu à gravidade dos ferimentos e veio a óbito. Um rapaz de 17 anos de idade, uma vida inteira pela frente, que acabou se envolvendo nesse trágico acidente de trânsito, interrompendo a sua vida. Eu volto com você aí no estúdio, Chagas com imagens de Lucas Torres, Larissa Gribler, para o Balanço Geral. Tchau. Tchau.